Martins, Raya 7 e Cândido Silva Júnior, Raya 8. Que balizamento forte, hein? Essa prova pode dar praticamente qualquer um. Tem o recordista do campeonato, tem o Gabriel Magabeira, que é sempre excelente adversário. Tem o Caio Marcio, que foi recordista mundial. Tem o Guilherme Rote, que por pouco não foi mundial nessa prova. Então, tem o Nicolas Santos e praticamente o Cândido Silva Júnior, que já foi também vencedor dessa prova. Então a gente tem aí dois oito, praticamente sete. Deve ser uma prova muito parelha, novamente. Aí a gente viu o Thales Rocha, Cerdeira, Raya 1. Guilherme Rote, dos Santos. Ele é aqui da Unisul, hein? Raya 2. Gabriel Mangabeira. Está na Raya 3. Gabriel é recordista brasileiro, né? Nos 100 metros de borboleta. Aí o Glauber Henrique, que ontem fez o eliminatório recorde do campeonato, 23-31. Aí o Nicolas dos Santos, que é recordista sul-americano e brasileiro na prova, com 23 segundos cravados. O Nicolas ficou um dos atletas mais experientes nessa prova e está sempre na liderança já há anos. Você viu ali, Caio Marcio de Almeida, Raya 6. Henrique de Souza Martins, da Raya 7. Cândido da Silva Júnior, na Raya 8. Só fera, né, João? Só fera, hein, Maric? Realmente uma prova muito rápida, sempre decidiram nos detalhes, grandes nomes, quem errar menos vai levar. Muito bem, nós vamos acompanhar também essa grande prova com o Nicolas dos Santos, o Caio Marcio de Almeida, o Glauber Henrique Silva, no Esporte V2 e também no Redação Esporte V. Marcelo Barreto e toda a equipe de comentaristas acompanhando também com a gente a partir de agora. Essa que é uma das melhores provas do dia aqui no troféu, José Finkiel. Glauber Henrique Silva, recordista do campeonato. Nicolás Santos, recordista sul-americano, brasileiro na prova. 50 metros, borboleta masculino. Temos o Caio Marcio, né, que nós estamos vendo, que já foi recordista mundial de 50 borboleta em piscina curta. Então vale a pena a gente ficar ligado. Começando a prova, 50 metros, borboleta masculino. Uma prova muito rápida, apenas uma passagem de 50 metros. Qualquer um aí pode vencer a prova, uma prova muito equilibrada. E o começo de prova é excelente do Nicolas Santos. Nicolas Santos disparou na frente. Ele já consegue abrir ali uma vantagem importante numa prova tão equilibrada. Vem na raia 5 o Nicolas Santos e ele chega para vencer a prova. O Nicolas bate na frente, deu o tempo de 22,87. Espetacular, espetacular. É recorde sul-americano. Recorde sul-americano. Pode vibrar, Nicolas, demais, demais, demais. 22,87 é recorde sul-americano. Ele baixou em 13 centésimos a marca sul-americana que já era dele. Nicolas Luiz Santos, um grande momento aqui no troféu. O José Finkiel. Glauber Henrique Silva ficou em segundo na raia 4. E em terceiro, o Guilherme Rote Luiz Santos na raia 2. Parabéns, parabéns, Nicolas. Era isso. Fala aí, Rafael. Era exatamente o que o Pinheiros precisava, era o recorde sul-americano para dar um desafogo. Minas vinha durante todo esse dia de hoje batendo recorde de campeonato, recorde de campeonato. Agora o recorde sul-americano na hora exata. E, João, fazia tempo que eu não vi a prova de mobileta tão rápida. O Nicolas saindo muito, ainda um dos atletas que saíam com os dois pés juntos. E conseguiu, a pernata submersa muito forte. Desenvolveu e liderou a prova do início ao fim com meio curto de vantagem, mantendo essa diferença do início ao fim. Muito bem. Está aí o Nicolas Luiz Santos e a Fernanda Gentil. Olha a alegria, né, da torcida do Pinheiros. Nós vamos já já ouvir o Nicolas, mas olha aí, ó. O tempo, 22.87, é recorde sul-americano. Glauber Henrique Silva em segundo, Guilherme Rote em terceiro. Fernanda Gentil está aí com o astro, Nicolas Santos, nesta prova dos 50 borboletas. Recordista sul-americano, hein, Fernanda? Foi o astro da prova, o Nicolas. Qual é a sensação de vencer uma prova tão equilibrada como essa, ainda com o recorde sul-americano? Bom, ontem eu tinha nadado, não tinha feito o meu máximo. Hoje eu dei o sangue que eu podia ir para ajudar o meu clube. Eu acho que esse tempo aí, a vitória, o recorde sul-americano ajuda muito o Pinheiros. E com certeza estou muito contente. Resultado, 22. Puta, é muito bom esse tempo. Uma prova como essa, Nicolas, tão equilibrada, aonde você acha que você venceu? O que faz a diferença? Bom, na verdade, essa prova é detalhe, né? Saída, a ondulação da transição, no início da prova. E sempre nadar na frente, né? Acho que isso daí também desequilibra um pouco os outros adversários. Quando você já sai na frente, muitas vezes o cara tenta querer buscar, buscar, e sai da sua prova, querendo nadar da sua prova. Então, acho que isso daí é um ponto que eu tenho a favor aí, que eu saio bem na prova e tento manter até o final. Parabéns, João Guilherme. Olha, ele ajudou demais mesmo o Pinheiros, né? A gente está revendo toda a prova aqui, que deu ao Nicolas o recorde sul-americano, que já era dele, né? Baixou em 13 centésimos, ele fez 22,87. O momento da largada, o momento da chegada, ele deu 70 pontos para o Pinheiros. Agora o Minas tentando chegar, mas agora ele dá 70 pontos para o Pinheiros, hein? O Minas chegou a bater o recorde brasileiro com o Thiago, recorde campeonato com a Joana, mas esse recorde sul-americano...